Em uma jogada que começou na defesa, Alejandro invade para marcar o primeiro do Goiás. Depois da jogada da direita, vem o cruzamento. O goleiro do Flamengo defende a primeira, mas Xavier marca o segundo do Verdão. O nigeriano Assam Aruna descontou para o rubro negro. Final, Goiás 2, Flamengo 1. Um jogo realmente muito difícil, uma equipe que vem dominando o cenário nacional, não só no sub-20, mas também no sub-17, sub-15, campeão da Libertadores. E a gente sabia que esse ia ser um jogo realmente para nos desafiar, dentro das questões táticas, técnicas. E a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom, aproveitamos as oportunidades que a gente teve. A gente teve um vacilo ali no gol, mérito também da equipe do Flamengo. E já no segundo tempo a gente sofreu um pouco mais, né? A gente já não conseguiu ter tantas chances claras, o que faz parte para o amadurecimento dos meninos, dos jogadores. Mas vencer é sempre bom, e começar vencendo o Flamengo para a gente é muito importante. Professor, a gente sabe que o senhor já tem um tempo de clube, começou agora o trabalho. Mas fala um pouquinho sobre a importância da comissão do Zanardi, o próprio Zanardi, poder ter ido no vestiário, respaldar o trabalho do senhor e respaldar o trabalho dos atletas nesse processo de formação. Na primeira vez que eu falei, numa das entrevistas aqui, eu falei que o meu papel aqui no Goiás é colocar a maior quantidade de jogadores possível no futebol profissional e jogando, né? Ou jogando no titular, ou entrando. E esse papel não muda com a vitória de hoje. Então a comissão do profissional aqui só respalda isso, ela só fortalece isso. E a maior vitória nossa é que o mais breve possível, esse ano, segundo semestre, ano que vem, que a gente tenha jogadores do sub-20 conseguindo performar na equipe principal. Essa é a nossa maior vitória, esse é o nosso maior profissional.